É isso aí pessoal, estou indo para o Rio, vamos ver o que Deus vai preparar para nós, vamos agradecer a Deus por tudo o bem que tem feito por nós, vamos conceder a saúde, a vida, vamos lembrar aí também, espero que todo mundo, muitas pessoas venham conhecendo o Salmo 121, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então vamos caprichar aí no Salmo aí, que Deus venha estar nos ajudando e ajudando todos vocês também que estão participando aí do... E já tem interesse na Sagrada Escritura, espero que todo mundo venha a ter, é isso aí, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos indo para o Rio, estou indo para o Rio, não é que hoje os piatas estão brincando com os colegas, mas está tudo bem, é isso aí, Deus em primeiro lugar e Deus no comando, é isso aí. Vamos caprichar na caminhada, é isso aí pessoal, estou pescando com essa aqui, está beliscando já ali, a boia ali, aqui no Rio Guiraí, aqui na parte mais, já mudamos para cá, porque lá, onde estava a ceva lá, não estava muito bom, a outra está armada ali, é isso aí, vamos ver o que vai sair para nós, Vamos pescar, isso aí, acabei de armar o munilete aqui também, tá, estou puxando devagarzinho, vamos ver o que vai acontecer, né, é isso aí. Vamos pescar, vamos ver também o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Senhor, Isso aí é um Salmo que pode nos fortalecer, nos ajudar, de uma forma muito especial, é isso aí, não deu certo a pescaria hoje, pegou pouco, formou um temporal, me açou para a chuva, não choveu, deu uma garoa, mas está bom, é isso aí, Deus no comando, Deus em primeiro lugar, vamos caprichar aí no Salmo 91. Valeu, valeu.